Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, eu sou Lucas Knaip e vamos falar sobre futebol, vamos falar sobre campeonato espanhol, a La Liga, a gente tem aí mais uma rodada concluída, assim, no momento a vantagem do Barcelona é de 6 pontos, mas com a situação do Real Madrid ter um jogo a menos, a vantagem pode cair para 3, uma rodada ruim para a equipe do Hansi Flick que acabou derrotada pela Real Sociedad e o Real Madrid que mostrou alguns sinais de vida, tipo 4x0, não encerrou o campeonato espanhol, foi uma goleada enorme, parecia que o time do Celote não ia ter fôlego, mas a vantagem ainda era pequena, ainda estamos no primeiro terço do campeonato, então ainda tem muita água para rolar, então vamos ver aqui o que a gente tem para comentar mais, peço que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e peço desculpas por não estar conseguindo cumprir com integralidade todos esses campeonatos, não tem tido tempo aqui para mim, tem tido alguns problemas pessoais que infelizmente estão me atrapalhando bastante nesse aspecto, mas a gente tem aqui para falar, por exemplo, o Las Palmas ganhando do Rayo Valecano, uma vitória que eu não esperava ainda mais da maneira que foi construída, Fábio Silva marcou o primeiro gol, depois Adriane Hernandes marcou contra e o Manuel Fuster acabou marcando o terceiro gol, 3x0 Las Palmas e no finalzinho, um gol contra o do Scott McKinnon, acabou descontando para o Rayo Valecano, descontando o gol contra o que eles fizeram a favor do Las Palmas, mas de qualquer jeito, 3x1 para o Las Palmas, o Real Madrid na atuação espetacular para vencer o Osasuna por 4x0, e eu digo espetacular porque dominaram completamente o jogo, foram 18 finalizações a 2, 3.06 expected goals contra 0.05, ou seja, uma distância gigante do número de expected goals, e ainda mais uma partida que não tem pênalti, porque o pênalti é 0.77, bem alto, a gente viu uma distância que foi menor, e assim, Bellingham jogou melhor, gol e assistência, Vinícius Júnior marcando 2 gols, 3 gols quer dizer, atuação maravilhosa, que recebeu inclusive nota 10 lá no Sofar Score, então muito bem, acho que assim, o Bellingham recebeu um pouquinho mais de liberdade de movimentação, e tendendo um pouquinho mais para o lado esquerdo do campo, para dar o apoio para o Vinícius Júnior, ele centralizou mais ali o Camavinga, o Ancelotti, né, e o Valverde ficou com o lado direito, então assim, eu achei interessante essas mudanças, já é o técnico operando aí para tentar dar um pouquinho mais de dinâmica, e funcionalidade ao sistema de meio campo, e obviamente o ataque, quando o meio campo foi melhor, tudo foi melhor, então para o Bellingham foi positiva a mudança ali, onde ele tem uma dobradinha maior com o Vinícius Júnior, então vamos ver se é assim que o Ancelotti vai estruturar, mas sinal positivo, porque o Sassona não é uma equipe fácil de ganhar desse jeito não. O Vila Real venceu por 3x0 o Deportivo Alavês, né, finalmente o Marcelino Toral conseguindo colocar mais a cara dele no time, né, o Acormat marcou o primeiro gol, o Dani Parejo marcou de pênalti o segundo, e o Santi Começanha marcou o terceiro, e uma atuação em que o Vila Real foi bem e sem sofrer tanto na defesa, que foi o grande problema da temporada passada. O Leganês ganhou de 1x0, né, o gol foi marcado pelo Miguel de la Fuente, e assim, ganhando Sevilha, né, e o Sevilha está tendo que se virar do jeito que tem aí o time que deu uma rejuvenescida grande, mas está longe de ser aquele elenco iluminado, né, tem o Albert Sam Bilokonga, que era ex-jogador do Arsenal e não foi aproveitado, Dodi Luquebacchio, Isaac Romero, o Kelleni Enaccio, né, lembrando do Enaccio, ex-jogador do Leicester, ele está aí, né, tipo, é um time que, como éramos, né, caiu de qualidade, né, vai fazer o quê? Tem que arrumar um jeito de se virar bem com o que tem em mãos, né, ainda tem os veteranos, como é o Rezus Navas, né, tem, por exemplo, jogadores como Valentim Barco, Gonzalo Montiel, entende? São peças interessantes, mas a gente não sabe até que ponto eles vão contribuir para a melhora desse Sevilha, mas a ver o que acontece, um a zero o Leganês. O jogo do Celta de Vigo com o Real Betis acabou empatado em 2x2, Celta de Vigo abriu o placar com o Rave Rodrigues, Vitor Roque jogando melhor recentemente, parece que está compreendendo mais a estrutura do time do Pelegrini, marcou o primeiro gol do Betis e depois o Anastasio do Vicas acabou fazendo 2x1 para o Celta de Vigo e o Lo Celso deu assistência para o Mark Bartra marcar o gol que empatou o jogo, né, legal ver o Lo Celso voltando aos poucos, o retorno dele cada vez mais deve qualificar essa equipe, né, e é óbvio também que o Duísco voltar, acredito que a gente vai ver um time do Betis melhor ainda, né, mas boa atuação do Vitor Roque, gostei muito do jogo dele, acredito aí que se ele continuar jogando nesse nível ele vai ter uma temporada de bom destaque, porque eu acho que ele está no lugar mais certo para desempenhar bem. A gente teve o Atlético de Madrid vencendo o Marlhoca por 1x0, a atuação bem Diego Simeone, sem grandes brilhos, né, 13x9 finalizações por Marlhoca inclusive, e o Oblak voltou a catar muito bem, né, dá um destaque, e o Julio Alvarez marcou no gol da vitória, né, um bom destaque também para o Atlético de Madrid, o Alvarez parece entender um pouquinho mais o sistema do Simeone, né, mas 1x0 é a vitória, os três pontos, é isso que importa mais. Atlético e Bilbao empatou com o Real Valladolid, né, o Raul Moro marcou o primeiro gol do jogo, e o Gorka Guruzeta acabou marcando o gol de empate, o Bilbao que vem empatando demais, né, tipo, era para estar conseguindo um pouquinho mais de vitórias, até porque é um time um pouco mais capaz disso, ainda manteve as principais peças. O Girona venceu o Jetafe por 1x0, né, gol do, é, só vê aqui, o Angel Herrera, assistência do Brian Gil, o Girona que está bem abaixo da temporada passada, com a perda do Sabinho e do Dubrovic, mas está aí tentando desempenhar do jeito que pode, e é uma boa vitória e três pontos importantes, né, e a gente teve a vitória do Real Sociedad contra o Barcelona, Geraldo Becker marcou o gol, e assim, né, um jogo em que foi dominado o Barcelona, né, quatro grandes chances para o Real Sociedad, zero para o Barcelona, 2.0, dois expected goals contra 0.64, no tipo, foi bem abaixo essa situação do Barcelona, os jogadores mais destaque, Lewandowski, Rafinha, foram bem neutralizados aí pela equipe da Real Sociedad, que jogou muito bem, então, baita vitória para a equipe do Imanol, Aguacil, Barrena e Tcheia. A classificação do Campeonato Espanhol tem o Barcelona liderando com 33, Real Madrid o segundo com 27, tem um jogo a menos, Atlético de Madrid o terceiro com 26, Vila Real o quarto com 24, tem um jogo a menos, o Assasuna tem 21 pontos, é o quinto colocado, Atlético de Vival o sexto com 20, Real Betis o sétimo com 20, Real Sociedad o oitavo com 18, Marioca o nono com 18, Girono o décimo com 18, Celta de Viga em décimo primeiro com 17, Raiva Alecânia em décimo segundo com 16, o Sevilla o décimo terceiro com 15, Leganês o décimo quarto com 14, Alavés o décimo quinto com 13, Las Palmas o décimo sexto com 12, de etapa em décimo sétimo com 10, Espanhol em décimo oitavo com 10, Real Valadolim em décimo nono com 9, e o Valencia o último colocado com apenas 7 pontos. Tem dois jogos a menos, mas não deixa de ser ruim. A artilharia do campeonato ainda é de Robert Lewandowski com 14 gols, Vinícius Júnior tem 8, Rafinha tem 7. Nas assistências, Lamine Amal tem 7, Rafinha 6, Alejandro Baena 5. Gols mais assistências, Lohal, Beto Lewandowski tem 16, Rafinha 13, Vinícius Júnior 12. Os times com o melhor ataque, Barcelona 40 gols, Real Madrid 25, Vila Real 23. Melhores defesas, Atlético de Madrid 7, Oblak, Simeone, eu imagino que isso seja uma combinação que contribui muito para isso, Real Sociedad 10, Margoca 10, embora essa defesa não se mostrou tão forte na Champions, quando levaram 4 gols, por exemplo, do Benfica. As próximas partidas a gente vai ter Getafe e Real Valladolid, Valencia e Real Betis, Atlético de Madrid e Alavês, Girona e Espanhol, Las Palmas e Marilhoca, Barcelona e Celta de Vigo, Osasuna e Vila Real, Servir e Raio Valecano, Legalês e Real Madrid e talvez o jogo da rodada, Atlético e Bilbao e Real Sociedad. Então, gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.